Gatinha dentro do meu carro Tem o que tu quer, tem o uísque de monte Vou te mandar a ré Se tu quer uma garrafa, eu sou a fonte Mas o esquema é o seguinte De rolê no plano tá tudo facinho Eu te dou uma garrafa e tu vende quatro pra mim Tu vende quatro pra mim Eu te dou uma garrafa e tu vende quatro pra mim Tu vende quatro pra mim, tu vende quatro pra mim Eu te dou uma garrafa e tu vende quatro pra mim Tu vende quatro pra mim, tu vende quatro pra mim Eu te dou uma garrafa e tu vende quatro pra mim Tu pra mim, tu pra mim, tu pra mim, tu pra mim Você jogou um agarrado e tu vende quatro pra mim Tu vende quatro pra mim Depois, 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 depois que tu beber é bem mais fácil pra vender Tu chapada muito louca vai começar a descer Subir e rebolar, mas o esquema é bem assim Eu te dou uma garrafa e tu vende quatro pra mim Tu vende quatro pra mim Tu vende quatro pra mim Eu te dou uma garrafa e tu vende quatro pra mim Tu vende quatro pra mim Tu vende quatro pra mim Eu te dou uma garrafa e tu vende quatro pra mim Tu vende quatro pra mim Tu vende quatro pra mim Eu te dou uma garrafa e tu vende quatro pra mim 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 Eu te dou uma garrafa e tu vende quatro pra mim 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 Tu vende quatro pra mim